tem vários assuntos importantes hoje, mas um deles foi a reunião entre o governador Pedro Taques e os deputados da base aliada que estiveram ontem no Palácio Paraguas tanto é que não teve sessão na Assembleia ontem porque os parlamentares foram lá a acertar os últimos detalhes para a PEC da teto do teto dos gastos e aí algumas informações importantes o governador em contato com o ministro da fazenda Henrique Meirelles conseguiu o que é muito importante para a aprovação da PEC do teto dos gastos o governador conseguiu receber autorização do ministério da fazenda para ao invés de dez anos estabelecer essa contenção de gastos por cinco anos e também foi dada ao estado de Mato Grosso a possibilidade de dentro de dois anos voltar a garantir a progressão de carreira para os funcionários públicos ou seja além da RGA os servidores públicos poderão dentro de dois anos ter a progressão de carreira o que é um avanço se comparável aos dez anos que haviam sido anunciados anteriormente e isso deve amenizar bastante o clima para aprovação da PEC na Assembleia Legislativa e depois de tudo isso fica estabelecido o prazo que é igual é trinta de novembro para aprovar tudo aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso se até o dia trinta de novembro estiver tudo aprovado o estado poderá não pagar um vírgula três bilhão de dívida pública é por isso que eu disse aqui na entrevista que fiz com o deputado Zeca Viana que aí não se trata de fazer oposição que este não é um assunto de situação e de oposição este é um assunto de estado a partir do momento em que você assiste o estado de Mato Grosso com dificuldade de honrar um compromisso de dois milhões e meio assumidos com hospitais filantrópicos é porque nós estamos chegando no fundo do poço é porque nós estamos chegando numa situação de extrema dificuldade e oferecer condições para que o estado possa sair disso é sim problema e responsabilidade de todos os deputados estaduais eu não diria apenas dos deputados da base mas estes deputados da base parlamentar tem a obrigação maior de comparecer a assembleia e de votar isso não cabe neste momento sequer essa alegação de que ah não foi liberado minha emenda tá bom não foi liberado sua emenda e prejudicando o estado é a solução para resolver o problema da emenda é claro que não é é evidente que não é até porque os um bilhão e trezentos milhões de reais não podem entrar a pasteio pra gasto da máquina esse é um recurso que o estado deixa de pagar mas só pode aplicar em investimento e oferecer algum retorno para a sociedade chega dessa história da sociedade só pagar impostos e mais uma vez eu quero aqui registrar a participação decisiva importante inteligente consequente de responsabilidade para com o estado de Bato Grosso da mesa diretora da assembleia através dos deputados Botelho e Guilherme Maluf que lideraram realmente a base governista para que seja possível esse entendimento agora os senhores deputados precisam ouvir aquela voz do saudoso Ulisses Guimarães vamos votar vamos votar é hora de votar é hora de colocar pra andar essa PEC do teto de gastos porque os principais problemas já foram contornados o problema com o funcionalismo era um dos principais e isso já foi absolutamente contornado e na PEC também parece ter sido encontrado uma boa solução para uma convivência harmoniosa com os poderes tá tudo maduro não tem por que não votar a assembleia legislativa de Mato Grosso esperamos que na semana que vem isso possa ocorrer e aí e aí e aí Obrigado.